Com a automação de atendimentos do INSS, passar informações pela internet virou um problema para brasileiros em busca de benefícios junto ao INSS. Por um lado, a tecnologia ajuda, por outro lado, a tecnologia atrapalha e, nesse caso, atrapalha os requerentes de benefícios pela falta de desatualização de dados em bancos de dados como o CNIS, por exemplo, ou erros, problemas em dados de documentos das pessoas, onde essas pessoas, antes de dar entrada em um requerimento, elas não buscam meios de consertá-los antes de dar entrada no requerimento e, por fim, esse requerimento vai ser indeferido na maioria das vezes. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e assista até o fim para que você possa entender melhor esse assunto. O presidente do Instituto de Direitos Previdenciários diz que O problema é que os bancos de dados, em alguns casos, está desatualizados e falta orientação aos beneficiários que eles precisam ratificar ou retificar os dados antes de dar entrada em um requerimento no INSS. Uma iniciativa do INSS para tentar acelerar a concessão de benefício acabou criando um embaraço. Com o aumento da automação de atendimentos, passar informações pela internet virou problema para muitos brasileiros. Quase quatro ou quatro de dez processos, hoje, já é feito de forma automatizado, automático, realizado pelo próprio robô do INSS. São feitos totalmente digital nos primeiros seis meses de 2023, mais do que o dobro do registrado no primeiro período do ano de 2022. O INSS diz que o sistema considera tudo o que a pessoa informa e cruza com outras informações de banco de dados que é usado pelo governo. A presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, IBDP, diz que Segundo Adriane, em alguns casos, está desatualizados por conta disso, a maioria ou pelo menos boa parte desses processos acabam enterrando em uma exigência ou até em um indeferimento. Segundo Adriane, em alguns casos, está desatualizados e falta orientação aos beneficiários de que ele precisa retificar os dados antes de pedir um benefício. Antes do segurado, então, dar a entrada em um benefício, o ideal é ele conferir o sistema, o CNIS, que a gente chama de Cadastro Nacional de Informações Sociais, para que ele possa regularizar os vínculos e os períodos de trabalho para que o robô efetivamente conceda o benefício corretamente, fecho aspas, explica Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários. Hoje, a fila por atendimento da Previdência é em torno de 1,8 milhão de pessoas. O NSS diz que esse total abrange aposentadorias, benefícios assistenciais, pensões, auxílios e perícias médicas. A orientação é que pedidos sejam feitos pelo sistema, mas auxiliar administrativa, segundo a Soraia, diz que não é algo simples. Mesmo você pedindo com facilidade, através do meu INSS, emperra em muitas situações embaraçosas com inconsistência de dados. Mesmo enviando todos os documentos, o pedido de aposentadoria da Soraia foi negado, e uma advogada entrou com o recurso. Outra reclamação comum é que o sistema informa, em primeiro momento, que a pessoa pode se aposentar, mas depois disso não se confirma. O gerente comercial, Sr. Roberto Chagas, informou que ficou surpreso ao saber que a sua aposentadoria tinha sido negada. Então, são histórias, experiências de pessoas que achavam que tinham todo o direito, porém, por conta de falta de informações e inconsistências, acabaram tendo seus benefícios negados. Abro aspas. Por que eu fui rejeitado? Eu vou falar com quem? Então, eu tenho que procurar algum especialista, um advogado, que vai me cobrar, ou um contador especialista, aquelas pessoas que vivem disso. Só que tudo isso na vida, você tem que pagar. Segundo o INSS, os comprovantes apresentados por Roberto não se enquadraram nas regras para o benefício. E é o caso também da Soraia, que está em análise no Conselho de Recurso. O INSS recomenda que as pessoas com dificuldades para usar o sistema automatizado, ligue para o telefone 135, agende um horário em uma agência do Instituto Nacional de Segurança Social e INSS, ou uma entidade que tenha parceria com a própria Previdência. Então, está aí. Hoje, por um lado, o número de requerimento cresceu muito pela facilidade que você tem com a internet, mas, por outro lado, falta de experiência, falta de informação, acaba emperrando com dados desatualizados ou divergência entre dados documentais. Que Deus abençoe os brasileiros que precisam do INSS.